A psicanálise começou com o Freud, foi ele que descobriu isso aí? Posso dar um exemplo? Não dá cora pela palavra? Essa quebrada minha, posso dar um exemplo pra mim pensar, tá? É uma estratégia, tá? Você acha, poxa, o cara tá pedido ou nada? Eu ia falar do mesmo jeito se você não deixasse. Vou te contar uma historinha, eu adoro minhas historinhas. Eu mesmo gosto das minhas historinhas, vou te contar uma que eu gosto muito. Uma vez nos anos 70, um rapaz aqui, que hoje é um senhorzinho, foi alugar um sobrado pra fazer um consultório de psicanálise, sabe? A gente aluga sobrado, cada quarto vira um consultório, aquelas coisas, sala de espera e tal. Aí foi lá em Perdiz, aí veio uma velhinha, imagina, o cara é velhinho hoje, você tenta uma velhinha, imagina. Ah, o senhor trouxe aí os documentos e tal, assina aqui e tal. Pra que o senhor vai usar o sobrado? Aí fala, é um consultório de psicanálise. Você é psicanalista, moço? Ele falou, sou, desde os anos 50 e tal, né? Nós vamos trabalhar juntos. Ai, moço, eu conheço o Freud. O cara, o quê? Você conhece o Freud? Falou, sou, é, moço, eu sou de origem suíça, acho. É, mas eu vim muito novinha pro Brasil, né? Eu sou brasileiro agora, mas eu sou de origem suíça. A minha tia foi paciente do Freud. Caramba. Ele falou, sério? Ela falou, vou te contar uma história, moço. Então, a tia dela era esse tipo de mal-estar, neurótico, né? Tô sofrendo, tô deprimido. Aí as pessoas falam, ó, você tem que ir até Viena, vai lá no doutor Sigmund Freud. Ele é o cara que cuida da doença dos nervos. Vai lá. Aí ela manda uma carta, ele fala, por favor, venha na quarta-feira, à tarde, desce do trem, aqui é pertinho e tal. Ela chega lá, olha, né? Vai ela e a tia. A tia é uma senhora jamais venda. Aí chega lá, o Freud abre a porta, ó, pois não, por favor, olha, a senhorita aguarda aqui, que tem água e tal, por favor. E aí, o que a gente traz aqui? Ela fala, ó, doutor Freud, eu tô meio mal, tô meio deprimida, eu sinto uma angústia no peito, eu não sei, eu já fui tudo quanto é médico, já tomei tudo quanto é remédio. Aí falaram pra vir aqui, que o senhor faz uma coisa e cura pela palavra. Ó, vou ser sincero com o senhor, pela palavra, o que a palavra vai causar efeito no meu corpo? Meu corpo não tá legal, ó o químico aí, né? Ela tá quase dizendo, tem um distúrbio químico, o Freud fala, ah, tá. A senhora não acredita no efeito das palavras? Não, não, eu sei que o senhor vai tentar me convencer, doutor Freud, mas olha, francamente, eu não sei o que o senhor pode fazer. Ele levanta e vai até a janela e tem um espelhinho de mão. Ele pega o espelhinho e fala assim, segura esse espelhinho, minha senhora. Olha o que a senhora tá vendo nesse espelho. observa esse rosto, observa os traços, observa os olhos, observa esses lábios grossos. É uma deusa egípcia. E aí o cara conta que o rosto dela foi, né, vamos dizer assim, inchando de satisfação, né? A senhora deve ser muito cortejada, com esses cabelos lindos. A senhora me desculpa se eu tô sendo muito ousado, mas a senhora é muito bonita. E aí ela... Entretanto, se a senhora observar bem, a gente já vê os sinais da idade começando. Observa em volta dos olhos. Já tem pequenas marcas, pequenos reticulados, que serão rugas. Observa no canto da boca. Já tem algo bem sutil, que talvez só a maquiagem possa disfarçar um pouco. Mas já é da idade. A idade já tá chegando pra senhora. E aí ela começa a ficar triste e começa a chorar. Ele fala, olha no espelho. Continua olhando no espelho. Olha que rosto triste você está vendo. Ela olha pra ele e fala assim, por que o senhor tá fazendo isso comigo? Ele pega o espelho da mão dela e fala, ué, você falou que a palavra não causaria efeito no corpo? Podemos marcar a primeira sessão? E aí ela começa um tratamento com ele. Essa é a linha dele, era a cura pela palavra. O que que levou ele a estudar a mente humana? Ele foi o primeiro que começou a estudar isso? É, ele e um sujeito chamado Breuer. O Breuer era muito mais velho que ele. Eles iam estudar, né, fazer pesquisa sobre os doentes dos nervos. Fundamentalmente casos de histeria, 1890. Lá nos hospitais, lá de Viena, enfim. Depois ele vai pra Paris, faz um estágio com o Charcot. Que pra nós aqui no Brasil é até famoso. A gente tem até um hospital chamado Charcot. Que era um especialista em doença dos nervos. O Charcot dizia, não, elas estão assim porque elas precisam lembrar. Aconteceu algum trauma e por meio da hipnose eu vou conseguir descobrir esse trauma. O Freud fala, não é o trauma, é outro lance. E aí o Freud começa a se dar conta que os casos de histeria, na verdade, essas mulheres traziam, vamos dizer, mensagens cifradas no seu próprio corpo que diziam na época, claro, de algo reprimido e fundamentalmente de um desejo que elas não poderiam colocar em público. Mas então a ideia do trauma estava quase... Não do trauma naquele termo que o Charcot trabalhava, mas sim no sentido de que aconteceu algo ou ela fantasiou que aconteceu algo. Pra nós não importa, pra nós sempre aconteceu. Mas foi fantasia, não importa. Então o cérebro interpreta como se fosse verdade. Pra mim não importa, pro psicanalista aconteceu. Ai, o meu tio passou a mão nos meus seios. Pra mim não importa se aconteceu ou não. Se aconteceu, tá errado. O cara não pode fazer isso, óbvio. Mas para o psicanalista essa moça tá falando algo dessa cena, diz algo dela, que é muito importante ela poder avançar nessa questão. Então aí o que o Freud descobre? Poxa, a histeria é a prova de que tem algo além pra ser escutado. Aí um dia ele falando que nem um papagaio, uma moça virou pra ele e falou assim, Doutor Freud, dá pra o senhor parar de falar? Não, mas porque o senhor fala demais, o senhor atrapalha o meu fluxo de pensamentos. Então o Freud talvez tenha sido o primeiro homem que falou, tá certo, vou me calar. Ele se calou e ouviu as mulheres. Daí que vem aquele papo de que o psicanalista não fala. Ah, vou na análise e não fala nada, só que eu vou fazer um aham, fazendo cara de samambaia. Não é isso, é que a gente fica atento, escutando, atento. Por quê? A gente fala muito pouco, a gente intervém muito pouco, né? É uma coisa minimalista, é que nem jogar bilhar. Quando a gente joga bilhar, a gente não sabe como jogar, a gente adora ouvir o barulho das bolinhas. É porrada na bolinha. Um jogador profissional, ele só encosta na bolinha. Tem todo um cálculo matemático, ele encosta, aqui uma curva, quando você vê a bolinha tá na caçada. O psicanalista é como o profissional de bilhar. Os atos, as intervenções dele são minimalistas, porque é isso que importa, que a gente extrai a manifestação do inconsciente ali na relação com a pessoa. O psicanalista é como o profissional de bilhar. O psicanalista é como o profissional de bilhar. Obrigado.